Fala paramétricos, tudo bom? Olha só, no vídeo de hoje da nossa série E se fosse no Grasshopper, tá? Vídeo inédito, vamos trazer aqui mobiliário, tá? Paramétrico, né? Como a galera chama, imobiliário paramétrico aqui pra nossa série, beleza? Eu acho que semana passada a gente colocou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e aí teve um dos nossos seguidores que disse, ah, faça um mobiliário aí, paramétrico e tal, aí no canal, na série, a gente pensou, pô, legal, show de bola. Aí eu tava com esse projeto aqui em mente, deu pra ser, pô, fazer aquela bancada lá, vocês já vão ver o projeto, que eu acho que vai ser bem legal. Então é sobre isso o vídeo de hoje, tá? Vamos fazer um mobiliário bem paramétrico, tá? Mas vocês vão ver que não é nada difícil, assim, ele é bem bonito, ele tem uma forma complicada, sim, tá? Mas ele não é nada difícil de fazer, a gente tem as ferramentas corretas pra conseguir fazer dessa forma, beleza? Então, olha só, se já gostou, já te inscreve aí no canal, ativa as notificações, tá? Pra não perder nenhum vídeo que a gente coloca aqui no canal. Deixa um like se tu gostou do conteúdo, já deixa aí um likezinho, se tu já gosta aí do canal, já gosta da gente, é muito importante pra gente um like, tá? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, qualquer coisa, tá? Pode fazer aqui na... Pode colocar aqui na caixinha de comentários, tá? Que a gente responde todo mundo, ninguém fica com dúvida. E também nos siga no Instagram, oficina.parameta, porque quem sabe quando a gente botar a caixinha de pergunta e vocês sugerirem um projeto, ele não apareça aqui. Beleza? Então vai lá e nos segue pra não perder essas boiadas aí que a gente faz com nossos seguidores. Então é isso aí, vamos começar essa aula. Beleza, então olha só. O projeto é esse aqui, ó. Number Nine Rhapsody, tá? Esse projeto é do Nine Design Studio, tá? Projeto bem legal, show de bola lá na China, pelo que eu vi, se eu não me engano, tá? Esse projeto aqui, tá? Show de bola e a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. Essa bancada aqui, essa bancadona, tá? Essa daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a imagem, tá? Vamos mostrar um pouquinho do projeto também, mas é isso aí que a gente vai fazer. Tá? Parece complicado? Sim. Parece complicado, mas juro pra vocês, não é tão complicado assim quanto parece, tá? Se um amigo de vocês, o SketchUp, ele vai achar complicado, mas vocês que usam o Rino e o Grasshopper, não é complicado não, tá? Vem com a gente aí que é bem tranquilo. Mas essa bancada aqui, bem bonita, bem legal, estruturazinha, o Eiffel, tá? Vamos ver um pouco depois essa imagem aqui pra gente entender um pouco essa forma, tá? Mas o projeto em si, bem legal também. É um tipo de coisa que a gente gosta muito aqui no escritório também, tá? A gente realmente curtiu muito esse projeto. Aquela bancada ali, ela traz, né? Digamos assim, essa quebra no ambiente. Ela consegue mostrar, assim, trazer esse... Essa quebra. A gente tem todo um ambiente ali, bem... Bem, digamos assim, é... Bem entre aspas, tá? Vou trazer as palavras que a galera fala, assim, normal, um ambiente normal, e aí vem uma coisa paramédrica e aí quebra tudo, é disruptivo, tá? Eu não gosto dessas palavras, mas eu sei que a galera fala assim, tá? Mas a gente curte isso. A gente curte isso, tá? Um ambiente bem legal, pô, muito show de bola esse projeto, tá? Dois andares aqui. Inclusive ali no segundo andar tem também umas mesas, ó, que são o mesmo naipe. Show de bola isso aqui, sério. Show de bola esse projeto. A galera do escritório aqui tá de parabéns pelo projeto, tá? Tem muito uso dessa coisa do convencional, assim, muita coisa do convencional, com essa coisa um pouco mais, assim, tecnológica. E no caso tecnológico, eu digo pela produção, né? No caso dessas mesas, da bancada. E a gente gosta muito disso aqui no escritório. A gente gosta desse equilíbrio, assim, tá? Mas enfim, o vídeo aqui, ó, tem essa parte externa aqui, ficou por último aqui a foto, tá? Mas o vídeo não é sobre escritório nada do tipo, é sobre aquela bancada. Deixa eu voltar aqui pra gente entender um pouco, tá? Tem umas outras fotos aqui, tá? Vamos se focar nessa foto, tá? Eu vou botar esse link depois pra vocês na descrição pra vocês darem uma olhadinha, tá? Mas vamos lá, olha só. Vamos olhar um pouco essa foto aqui, ok? Deixa eu pegar aqui uma captura, ferramenta de captura. Pra eu puxar aqui pra eu poder desenhar aqui na foto, tá? Deixa eu pegar aqui, beleza? Vamos lá, olha só. O que a gente consegue ver aqui, tá? Quando eu for fazer essa forma aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar um sólido, tá? No Guesoper, depois a gente vai fazer o EF em cima desse sólido, tá? Então, é o seguinte, pra eu fazer esse sólido, eu tive que meio que identificar, assim, entender como é que ele funcionava, tá? Como é que ele funciona? Como é que é, digamos assim, a topologia dele, né? Como é que é a forma dele. E o que eu consegui entender é que, assim, ele é uma série, assim, de perfis torcidos, tá? Então, a gente tem um perfil inicial aqui desse lado, tá? A gente tem um perfil inicial aqui, tá? Mais ou menos assim, se eu não me engano. E aí ele vem aqui e depois ele vem torcendo. Então, olha só, a gente tem isso aqui e ele torce pra cá. A gente tem esse aqui de trás, que ele segue depois aqui pra trás. E aqui pra cima, se eu não me engano, ele vem e sobe aqui pra cima, tá? A gente tem depois aqui embaixo, que ele vem e segue aqui pra trás aqui. E depois aqui na frente, que ele também vem pra cá, tá? Então, isso, eles são vários perfis que eles vêm meio que girando, tá? Eles vêm aqui torcendo. Ok? Sei que o desenho não tá muito bom, mas vocês vão entender ali quando eu ir pro rino, tá? Então, são vários perfis iniciais que eles vão torcendo e vão se modificando um pouco, né? Porque se a gente der uma olhadinha aqui nas imagens, deixa eu vir aqui, ó. Ó, ele é aqui, ele tem essa diferença de altura, depois ele vem aqui pro chão. E depois aqui no final, ele sobe depois. Então, é uma bancada, assim, de duas alturas, tá? Aquela coisa toda, mas acaba sendo um sólido só. Tá? E, gente, quando a gente tenta fazer essas coisas aqui no Grasshopper, assim, tenta fazer uns estudos, a gente tem sempre que entender como que a forma é feita, tá? Aqui na nossa série, se fosse no Grasshopper, como eu sempre falo, o nosso objetivo não é fazer igual ao como o arquiteto fez ou como o escritório fez. Não é nem um pouco o nosso objetivo aqui. Tanto que eu nem sei, na verdade, como eles fizeram isso. Eu sei que foi no Rhino, porque eu vi umas imagens ali e, claramente, era um supridente no Rhino. Claramente, claramente, dá pra tu reconhecer. Tá? Mas eu não sei como é que eles fizeram de fato e eu tenho certeza que eles tiveram muito mais cuidado pra fazer a forma ali, pra ter exatamente as medidas e tudo mais, tá? Mas não é o nosso objetivo. A gente quer pegar o geral e conseguir replicar isso e pra mostrar pra vocês como a gente consegue fazer essas coisas no Grasshopper e como é fácil também fazer no Grasshopper. Beleza? Então, eu vou deixar isso aqui pra vocês ali, tá? Eu vim aqui pro meu Rhino e é isso aqui, ó. Isso que eu tava tentando explicar pra vocês, ó. A gente tem esses perfis, ó, que eles vão se distorcendo, tá? E eles vão aí criando a forma, ok? Esse perfil aqui, ó. Esse perfil aqui é esse aqui, só que rotacionado. Ó. O que eu fiz foi o seguinte. Eu peguei isso aqui e eu rotacionei ele. Opa, não. Rotacionei nesse sentido aqui. Tá? Mas depois eu só corrigi, né? Como é que eu queria que fosse reto, eu vim aqui, peguei a curva e deixei ela reta. Tá? Trouxe ela pra cima. Tá? E depois essa aqui eu fiz ela curva. Ok? Eu curvei ela. Mas eu sempre fui torcendo eles, ó. Né? Isso aqui depois, né? Eu tive todo o cuidado de fazer ele curvo, reto atrás. Tudo certinho. Isso aqui eu fiz pra vocês, só pra vocês entenderem. Mas eles vão vindo e eu vim aí depois modificando eles e torcendo. Tá? E pra gente ver bem essa torção, a gente vai ver isso no loft. Porque a gente vai usar o loft pra fazer isso. Vai ser o comando que vai nos salvar, digamos assim. Tá? Que vai conseguir fazer aquela forma de maneira bem tranquila. Tá? De novo, se vocês quiserem depois modificar essas linhas aqui, a gente vai disponibilizar esse arquivo pra vocês lá nos nossos materiais de download, lá no nosso drive. Então, se tu ainda não sabe onde é que é, é só ir lá no nosso site, tem materiais, vão ter que fazer um login, depois vão ter acesso ao nosso drive com todas as definições. Tá? Bem tranquilo. Lá na nossa aula do Esforço no Grasshopper vai estar aqui esse arquivo rindo com as curvas. Ok? Se vocês quiserem, como eu falei, como vocês quiserem modificar, quer modificar, quer mudar, quer deixar um pouco mais parecido, aí é com vocês, sem problema algum. Tá? Então vamos lá, olha só. Pra fazer aquele sólido, eu vou usar o loft, como eu já dei a morta pra vocês. E aí é o seguinte, tem que selecionar as curvas pro loft, tá? Vou vir aqui, pegar desse, pra esse, 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 esse e esse. Sempre escolha na ordem que eu quero que o loft aconteça, tá gente? Isso é bem importante. Vou dar um enter. E aí o seguinte, se a gente der um enter e ele pensou, tá? Ah, já torci aqui, a curva já tá o quê? Vou, né, ficar de boa e vai torcer. Quando a gente der um enter, ó, não acontece. Não acontece, tá? Porque a gente tem que indicar aqui pro loft, né, a ordem aqui que a curva vai ter que girar e, né, fazer toda essa torção. Nesse caso, ó, ele pegou exatamente esses perfis e passou a linha, tá? Ó, vou vir aqui, loft, daqui, aqui, 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 e aqui, tá? Aqui ele pegou, ó, essa linha aqui, ela indica por onde esse loft vai fazer as ligações. Então ele vai pegar esses vétices aqui e vão se ligar um do ladinho do outro. E aí a gente tem, ó, esse resultado aqui, ó, ele veio pra cá. Só que o que a gente quer? A gente quer que, nesse lado aqui, ele desça, que aí ele faça a torção. Eu quero meio que girar esses vétices pra eu conseguir fazer a ligação. Como é que a gente indica isso? Vamos lá de novo, ó, loft, daqui, pra cá, pra cá, pra cá. Esses todos, ó, em ordem, tá? E agora a gente consegue indicar onde que a gente vai fazer essas ligações. Que vai ser aqui, ó, se eu pegar a minha curva e trazer pra cá, eu tô indicando, tá? O que a gente chama de sim. Mas, fisicamente, o sim é o ponto de encontro, tá? Dessas minhas curvas, tá? Por exemplo, se a gente vai ter uma circunferência, uma circunferência dentro do rino, ele não é uma curva infinita ali, né, fechado. Ele tem um ponto de encontro e um ponto de fim. E esse ponto de encontro e ponto de fim é onde é o nosso sim, tá? Aqui é onde ele vai fazer essas ligações. Se você não entendeu, não te preocupa, tá? Eu acho que não é tão necessário, né, tu entender exatamente o que é um sim e como é que funciona isso tudo, tá? Mas, se a gente pegar e, né, pegar o ponto que tava aqui e trazer pra baixo e agora a gente der um Enter, olha só. Ele veio aqui e torceu. Então, agora, a ordem desse meu loft, ó, ele vai vir pra cá, pra cá, pra cá, vai descer. E assim, ó, do outro lado ele também, ó, vai vir pra cá, pra cá, pra cá. E como a gente mudou a ordem, ele vai subir daí. E depois ele vai chegar aqui reto, tá? Do jeito que a gente quer. Similar ali ao que a gente tem no projeto. Até acho que a gente pode fazer o seguinte, ó, ali no finalzinho. Deixa eu pegar a imagem aqui. Ó, ele fica bem fino ali, né, vamos tentar replicar isso aí. Vou vir aqui, ó, vou puxar um pouco mais pra cá. É, eu vou fazer assim, vou voltar uma mais. Vou vir aqui, ó, loft. Esse, esse sempre na ordem, tá, gente? E aí, aqui no final, eu vou ajustar aqui, né, a conexão desses meus pontos. Da ligação entre eles, tá? Da ordem deles, ó, então ele vai seguir dessa aresta, depois vai mudar de aresta, tá? Vou dar um Enter. E aí, beleza, ficou ali do jeito que eu tava esperando, ok? Vou vir aqui e dar um OK, tá? E agora a gente tem essa nossa superfície. Vou trazer ela aqui pro lado, tá? Pra não embaralhar com as nossas curvas. Selecionar minhas curvas e vou dar um Hide. Aí agora é o seguinte, ficou vermelho aqui. O que que significa, tá? Vocês lembram no SketchUp que quando tu faz uma superfície, tu tem o lado branco e aquele lado meio azul, que um lado é o lado da frente e o outro é o lado de trás? É a mesma coisa aqui, tá? Aqui no meu Rino eu configurei isso. Aqui no Display a gente tem, ó, Color Back Faces. Então essa aqui é a face, né, de trás. Então nesse caso ele tá meio que do avesso aqui. Pra eu fazer isso, pra eu ajustar, eu vou dar um Flip. Flipei, então, troquei aqui as faces. Ó, agora o que tá, né, dentro, tá dentro. O que é, né, do jeito que é pra ser. Tudo que é a face de fora tem que ficar pra fora. Nisso, com, a gente deu o comando Flip. Agora que a gente tem isso aqui, a gente tem, na verdade, não é um sólido, tá? Importante a gente trazer isso. Isso aqui é uma Open Poly Surface, tá? É uma polisuperfície aberta. A gente precisa de um sólido. E como é que a gente faz isso? A gente consegue usar o componente Cap. Componente, desculpa, eu tô conversando no Brasil. O comando Cap, C-A-P. Tá bem simples, ó, Cap. Quando a gente dá um Enter, ele vai fechar, ó. Ele fechou aqui, né, essa minha superfície. Fechou dos dois lados. Aí, agora, se a gente dar uma olhadinha, ó, a gente tem uma Closed Solid Poly Surface, tá? A gente tem um sólido, basicamente. Ok? E agora que a gente tem esse nosso sólido aqui, um detalhe bem importante, tá? É que, olha só, vocês estão vendo aqui nessa imagem, que ele tem aqui um pequeno Fillet, bem aqui na aresta, tá? Ele tem ali um pouquinho de Fillet, eu acho que eu não consigo, deixa eu ver. Não, não consigo dar o zoom aqui na imagem. É, não consigo dar o zoom na imagem. Mas ele tem um pequeno Fillet, ó. Ele não é retão aqui, ó. Se a gente der uma olhadinha aqui na nossa aresta, ela é retona. Fiada. Tá? Fiadíssima. A gente quer que ela seja um pouco mais suave, assim. A gente quer que ela seja uma suavezada nessa nossa aresta, tá? Vamos fazer isso. A gente consegue fazer isso com o comando Fillet Edge. Esse Fillet Edge, ele vai dar um Fillet nas arestas, tá? Aqui, ó, quando eu rodei o comando, eu tenho a opção aqui, ó, Next Radius. Eu já vou clicar aqui e vou indicar ponto 10. Não, ponto 9, desculpa, não. Ponto 01, tá? Agora eu vou selecionar as minhas arestas, tá? Essa, essa e essa. Tá? Quero fazer pra todas. Vou dar um Enter. E olha só, bem aqui nas arestas ele me dá uma opção, ó, de como que eu vou querer esse meu Fillet. Vamos dizer o seguinte, ó, vou dar um Enter. Olha o que ele faz, ó. Ele vem aqui e deixa, né, ele suaviza essa nossa aresta. Mas eu não quero que seja tanto, tá? Eu achei isso aqui demais. Vou voltar aqui, ó, Ctrl Z. Vou vir aqui, ó, Fillet Edge de novo. Esse, esse e esse. E aí, vamos lá. Pra eu conseguir mudar aquele tamanho, é só eu vir aqui na minha aresta, ó, selecionar o ponto e arrastar, ó. Daí a gente consegue escolher. Ok? Então eu vou diminuir, ó, deixar ele bem próximo aqui. Eu não quero que seja tanto. É só um pequeno arremate, tá? Não é pra ser tanto assim. Eu não quero perder tanto ali a forma, tá? Até, ó, vou dar um Zoom aqui, ó, vou pegar aqui, ó, Zoom Window. Pra eu, né, dar um Zoom na janela que eu vou delimitar. Vim aqui, ó, vou dar um pouco, diminuir. De novo, é só um pequeno arremate. Esse aqui tá bom. Tá bom mesmo? É, tá bom. Agora tá bom, tá ótimo. Fiz esse lado, vou vir agora pro outro, tá? Ó, esse aqui ficou gigantesco, tá? Gigantesco. Esse aqui não é bom, não. Diminuir. Aí, fechou assim, tá bom. Mas também, né, gente, olha só, eu tô fazendo isso aqui, é o que eu acho, tá? Vocês podem colocar do tamanho que vocês quiserem, sem problema algum, beleza? Ó, um pouquinho aqui. Acho que ainda tá um pouco demais. Deixa eu diminuir um pouco. Aí, tá bom. Pro outro lado aqui agora. Ó, esse aqui ficou bem grande, deixa eu diminuir um pouco. E fechou. Ok. Agora que a gente já decidiu aqui todos os nossos raios do Fillet, vou dar um Enter. Processou. E olha só. Veio aqui e ele deu esse pequeno... Ó, é bem um arrematezinho, ó. Bem pequeno, tá? Bem pequeno. Só pra não ficar pontudo, tá? E ele veio aqui e fez esse arremate. Ok? E ó, ele continua sendo um Closed Solid PolySurf. Ele ainda é um sólido, tá? E isso é bem legal, bem interessante. E de novo, né, gente? Coisas que só o Rio não consegue fazer. Só o Rio não consegue fazer. Nenhum outro software consegue fazer isso aqui. Tá tirando 3S Maximile. Maximile. Mas vocês sabem de qual software eu tô falando. Beleza? Então, olha só. Agora que a gente tem esse sólido aqui, vamos pro Grasshopper, tá? A parte mais difícil já foi. A mais difícil já foi. Beleza? Eu vou abrir aqui o meu Grasshopper, tá? E vamos lá. Primeira coisa, vou pegar esse meu sólido e vou trazer pra cá. Vou pegar aqui, ó, Geometry. Beleza? Botão direito, Set One Geometry. Vou dar um Hide nele aqui no rino. E agora a gente tem a nossa geometria aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Isso aqui é uma estruturazinha Waffle, né, gente? Isso aqui é estrutura Waffle, tá? Em um sentido, nesse caso aqui na altura, né? Tá pegando aqui em Z. E outro, né, longitudinal. Aqui, no caso, é em Y. Tá? Aqui, longitudinal, né? E, se você já sabe, a gente vai usar o famoso Contour. Isso mesmo, vamos usar o Contour, tá? Então, olha só. Em Z e em Y. Pra gente conseguir esses dois, essas nossas duas placas, tá? Vamos lá. O que eu vou usar? Contour. Contour. O que ele pede? O Shape, a Forma. Então, eu vou colocar aqui a minha geometria. Ele pede o ponto de início, né, pra fazer o Contour. Então, eu vou usar aqui, ó, o volume, pra ele pegar o meu ponto central ali do nosso sólido. Tá? Ó, pegou ali o ponto central do sólido. Beleza? Aqui no C, vou colocar ali no ponto. A direção, nesse caso, eu vou fazer primeiro em Z, tá? Na altura. Então, ele vai cortar aqui, vai fatiar na altura. Vou colocar aqui no N. E é sempre perpendicular, tá, gente? Então, ó, se eu indicar em Z, ele vai fazer sempre perpendicular a Z. Então, ele vai fazer assim, ó. Subindo perpendicular ao vetor Z, ok? Vou colocar aqui no N. E a distância, vou fazer o seguinte, ó. De 0 menor que... De 0 menor que 1.0. Dois zeros, 1.00, ok? Vou dar um Enter. E é o seguinte, vou botar aqui, ó, ponto 20. Vou colocar aqui na minha distância, tá? E olha só, ele veio aqui e fez os contornos, ó. Mas ainda tá muito grande, vou diminuir um pouco. Diminuir, diminuir, diminuir. Pode ser... 0.06. Deixa eu ver dele, ó. 0.06. Fechou? Acho que fechou. Tá bom. Tá, beleza. É isso aí. Então, olha só, fizemos já no primeiro sentido, vamos fazer agora no outro, né? Fizemos aqui em Z, vamos fazer em Y. O que eu vou fazer, tá? Não vou perder tempo. Ctrl-C, Ctrl-V, no contour. Eu só vou mudar a direção. Vou colocar aqui, ó, Y. No meu N. Substituir, ó. E agora ele veio aqui, ó, no outro sentido. Bem simples, ó. E eu quero que seja o mesmo slider, tá? Porque eu quero que seja, né, no mesmo... O mesmo tamanho ali, o espaçamento entre eles. Beleza? E agora o que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Eu tô bem próximo do resultado final. Ok? E agora, gente, olha só. A gente tem que fazer uma coisinha, tá? Se vocês derem uma olhada, vamos ver, sobrou, ó, aqui, nesse canto aqui, ó. Tem nos dois cantos, na verdade. Tá vendo isso aqui, ó? Opa, deixa eu mudar a minha câmera aqui pra gente chegar perto. Tá vendo essa placa aqui, ó? Minúscula, né? Minúscula. Não vai fazer nenhuma diferença colocar ela aqui. Tanto estruturalmente, acho que até questão, assim, de beleza, de design, vai ficar meio feio isso aqui. Tá? Então, olha só. Vamos fazer um esquema aqui, tá? Vamos fazer aqui uma lógica pra gente conseguir retirar essas placas aqui bem pequenas. Ó, tem uma aqui e eu já vi que tem uma outra aqui desse outro lado. A gente não quer isso aqui, né? Não quer essas sobrinhas aqui. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular, né, a área de todas essas minhas placas e eu vou tirar ali aquelas placas que sejam menores do que, por exemplo, 10% da média total ou pode ser da maior placa que tem aqui nesses nossos cortes. Tá? Cortes não, me desculpa. Nos contornos. Então, vamos lá. Curve. Eu vou juntar tudo numa lista só. Vou vir aqui, juntar esse aqui e esse aqui. Vou dar um flatten também. Nesse caso, eu não preciso trabalhar com a estrutura de dados aqui. Não preciso trabalhar com eles, tá? Agora que eu tenho essa minha lista aqui, beleza? 147 curvas, ó, nos dois sentidos. O que eu vou fazer? Vou calcular a área. Vou colocar aqui, ó, a área. Vou colocar a minha geometria, tá? E, ó, ele deu um probleminha, tá? Já dizendo que a curva precisa ser fechada pra calcular a área. Então, a gente tem alguma curva aqui que ela não está fechada. A gente pode voltar nisso aqui depois. Eu até acho que eu já achei. Eu já achei aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mudar aqui o nosso contorno. Deixa eu aumentar um pouco. 7, 14, 15. Não, vai ser muito grande. Deixa eu botar aqui, ó. Ponto, 10. Tá. Beleza. Vamos lá. Ele ainda, sim, está dizendo que tem uma curva que não está fechada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Close. Close Curve. Do Puffer Fish, tá? Eu quero fechar aqui a curva. Azar. Eu quero fechar todas as curvas. E é isso aí. Vamos ver se ele vai calcular agora. Ele ainda não está calculando. E ele deu um pequeno probleminha. Ele está dizendo que as propriedades da área não podem ser resolvidas. Então, tem algum problema aqui em alguma das nossas curvas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se a gente consegue achar esse erro. Estou dizendo que todas as curvas são fechadas. Ele está calculando aqui. Vamos ver se ele não está usando nenhum Null. 88. Aqui a gente tem 89. Olha, não parece... O que a gente pode fazer? Vamos dar um Simplify Curve. Vamos ver se a gente consegue simplificar essa curva. Vamos ver. Fechar ela. E daí a gente traz para cá. Não. Também não. Então, olha só. O que eu acho, tá? Acho que o Google Super está sendo um pouco chatinho aí com a gente. Beleza? Acho que ele está dando algum problema. Porque, olha só. Ele está dando as minhas curvas. Ele está fechando as curvas. Sabe? São todas fechadas. Aqui. Não. Tem até... São três aqui que não estão fechadas. Tá? Mas depois que eu venho aqui, eu fecho elas. Então, eu fechei elas. Esse problema aqui, ele está dizendo que se uma curva já está fechada, não tem por que eu fechar. E eu concordo contigo, não tem por que fechar. Mas depois a área, ele não calcula. Por algum motivo. Ele não calcula. Ele não consegue calcular essas áreas. Ok? E, já vou garantir para vocês. Isso aqui, né? A gente nunca atreve para o canal. Mas acontece muito. Acontece esses erros. Acontece. A gente tem sempre que conseguir se esquivar deles. O que a gente pode mudar, talvez, seja aqui. Deixa eu dar uma extrapolada aqui nesse valor. Deixa eu botar bem grande isso aqui. Ó, agora ele consegue calcular. Vamos diminuindo, então. Vamos diminuindo, diminuindo, diminuindo. Até o momento que ele vai dar o problema ali. Ó, ponto zero quatro, ponto zero oito. Ponto zero oito, tá? Valor bom. Não deu esse problema. Deixa eu botar aqui ponto dez. Olha só. Ponto dez, ele dá esse erro. Ponto zero oito, ele não dá o erro. Seguinte, o que acontece? Com certeza tem algum motivo geométrico que isso está acontecendo, tá? E de novo, como eu falei. As pessoas que criaram essa geometria, elas tiveram todo o cuidado do mundo para que isso desse certo. Então, toda a topologia dessa geometria, ela deve estar corretíssima, bem feita, bem criada, tá? E depois eles conseguiram fazer toda essa estrutura de maneira bem tranquila, que funcionou certinho, tá? Como aqui a gente fez bem no, digamos assim, no contexto geral, a gente só tentou fazer a forma geral, pode acontecer alguns problemas de topologia e que aí sim ele não consiga calcular essa área, tá? Então, nesse caso, vamos dar uma simplificada aqui no nosso problema. A resolução vai ser colocar nesse valor aqui, ok? Tem como a gente, por exemplo, reconstruir a curva, simplificar ela, simplificar os pontos e tudo mais, tá? Mas eu acho que a gente ia levar um pouco mais de tempo para conseguir fazer isso. Vamos só, então, mudar o slide. Ponto zero oito é o valor-chave para a gente. Beleza? Vamos manter esse valor aí. Então tá, olha só. Temos as áreas, tá? Temos as áreas. E olha só, temos aqui áreas muito pequenas. Zero ponto zero zero seis, zero zero um. Isso é muito pouco. Zero zero nove. Isso é muito, 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 muito pouco. Muito pouco, muito pouco, ó. Zero ponto zero três é ok. Acho de boa, sem problema algum, tá? Mas com dois zeros aqui é muito baixo. Vamos retirar eles então, tá? Olha só, vou trazer isso aqui para baixo aqui, porque a gente vai depois usar essas curvas aqui, tá? Olha só, vou vir aqui e usar o sort list. Beleza? O que o sort list faz? Na real, né, primeiro, o que eu vou fazer? Eu quero pegar essas minhas áreas e eu quero, né, organizar eles em ordem crescente. O sort list, que eu peguei aqui, né, que eu não expliquei, ele faz exatamente isso. Ele pega uma série de valores e organiza eles de maneira crescente. Então se eu pegar minhas áreas aqui e colocar no meu sort list, o que ele vai fazer? Ele vai colocar, ó, em crescente. Então aqui eu vou ter os menores e depois ele vai subindo, 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 subindo até o maior. 1.95, que deve ser um desses aqui no meio, tá? Eu adoro esse componente, tá? Já avisando, eu amo esse sort list. Amo, amo, amo. Eu amo de coração. Então tá, olha só. Temos aqui então essa nossa lista, beleza? Só que é o seguinte, eu quero pegar o maior valor. Então eu vou dar aqui, ó, um reverse, tá? Aí eu reverti a lista. Então agora vai ser decrescente, tá? Do maior para o menor. Vou usar o list item, porque eu quero só o primeiro valor, que é o maior de todos, tá? Vou colocar aqui, vou botar aqui, ó, barra, barra, zero, para ele pegar só o index zero, que é o primeiro, tá? E olha só o que ele me trouxe. O primeiro, ó. Zero, o index zero, que é 1.95. Beleza. Agora que a gente tem esse valor, eu vou multiplicar ele. Eu vim aqui, ó, multiplication. Ok? Quero multiplicar por, vou botar aqui, ó, ponto zero, um. Vamos ver como é que fica multiplicado por ponto zero, um. Tá? Ponto zero, eu vou mandar aqui, ó, zero, ponto zero, um. Ainda não, eu vou colocar então ponto zero, zero, um. Acho que agora ok. De boa. Vamos só dar uma olhadinha aqui nos valores, aqueles lá. Como que eles são? Ponto zero, zero, um, nove. Não, ainda não tá bom. Então, vamos botar aqui, ó, ponto zero, zero, cinco. Não, ponto zero, um. Acho que ponto zero, um é bom. Deixa eu pensar. Ponto dezenove. Tá bom, tá ok. Eu acho que tá ok, tá? Vamos botar ponto dezenove, porque ele vai tirar todos esses aqui. Vai tirar, inclusive, esse aqui, tá? Mas aí, né, eu acho que ele tá bem próximo, beleza? A gente pode tentar chegar num valor menor. Ponto zero, zero, oito. Tá? Ponto zero, zero, cinco. Ok? Mas aí, depois, eu acho que fica aí pra vocês, tá, gente? Aí vocês decidem aí qual que vai ser o valor. Eu acho que esse aqui, ponto zero, zero, cinco, tá bom. Tinha falado ponto zero, mas eu acho que ponto zero, zero, cinco tá bom. E é isso aí. Grasopro, eu posso mudar de opinião e de hora a qualquer momento que não tem nenhum problema. Não preciso refazer tudo, tá? E é isso aí, eu mudo de parâmetro toda hora, porque, né, dá pra gente testar isso e fazer muito rápido, tá? Não me julguem por isso, eu uso o software que dá pra fazer isso, ok? Agora, esse valor, eu quero fazer o seguinte. Eu vou usar aqui, ó, smaller than, tá? Por quê? Eu quero ver nessa minha lista de valores da área, quais são menores do que este valor, tá? E ele tem que me retornar uma série de booleanos, que vai me dizer quais são os valores menores do que este valor massa que a gente botou aqui. Que, no caso, é 0.00978. Ok? Então, olha só, agora que a gente tem essa série de booleanos, a gente tem que vir aqui, ó, e usar o cool pattern. Que é um pouco parecido com o dispatch, só que esse aqui a gente não tem a lista B. A gente só vai tirar aqueles que, né, são falsos aqui no booleano. Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, no curva, vou colocar aqui na minha lista. Essa lista que eu quero, né, tirar os valores, e essa aqui é a minha série de booleanos, tá? O meu padrão. Só que é o seguinte, gente, nesse caso aqui, a gente tirou aqueles que não são menores que aquele valor. Então, a gente ficou só aqueles pequenos valorzinhos, ó, aquele ali em cima, esse, esse e esse aqui, tá? A gente quer o contrário. E pra gente fazer isso, tá? A gente vem aqui no pattern e vem aqui, ó, e inverte. Tá? E agora a gente inverte. Basicamente, né, a gente vai ficar só com os que são maiores, que é aquele valor. Eu poderia usar o larger than, poderia, tá? Mas eu sempre uso o smaller than, às vezes vem o larger e qualquer coisa eu corrijo aqui, tá? Não tem nenhum problema. Beleza? Agora, olha só, que eu tenho isso aqui. Eu vou usar o componente boundary curve, surface, desculpa, boundary surface. E como ele é meio temperamental, vamos ver se ele vai fechar tudo pra mim, tudo certinho. Fechou tudo certinho, graças a Deus. Então, agora eu tenho as minhas superfícies aqui, tá? Deixa eu apagar o que tá aqui. Preview off. Tenho as minhas superfícies aqui, tá? E agora, olha só, vou fazer a espessura do material. Offset surface. Aquele do pufferfish. Vou colocar aqui, ó. Surface. Tá? Ele perde uma superfície. Ficou gigantesco, porque a distância aqui é 1. Então, eu vou botar aqui, ó. Barra, barra, ponto, 0, 1. Tá? Então, ó. Ponto, 0, 1. Ele me dá essa espessura aqui. E aí, a gente tem a opção, ó. Both sides, tá? Que é um booleano. Nesse caso, ó. Tu quer que seja pros dois lados? Sim. Vou colocar true e vou colocar aqui. Só que o detalhe. Quando eu coloco aqui true, ele vai fazer 0,01 para um lado, 0,01 para o outro, tá? E aí, ele vai ficar com 0,02 de espessura total. Como a gente quer que esse aqui seja a espessura total, a gente vem aqui e usa um division. Tá? Coloco aqui e divido ele por 2. Aí sim, ó. Ele vai me dar aqui o resultado. 0,005, tá? Para um lado. Para o outro, 0,01. Ok? E aí, a última opção é para ele fazer um sólido disso aqui. E a opção é sempre true, então eu sempre deixo ela porque é o que a gente quer. A gente quer um sólido no final. E se tudo deu certo aí para vocês, como deu certo aqui para mim, nem tão certo por causa aqui desse ar aqui, né? Aquele probleminha. Eu vim aqui, ó. Vou dar um bake. E eu vou colocar aqui, ó. Arctic. E aí, olha só. Esse é o resultado final que a gente tem aqui, tá? Dessa nossa bancada. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se tu, né? Fez todo o tutorial e ficou interessado depois em como, né? Produzir isso aí. Como planificar as peças. Como fazer os encaixes e tudo mais. Isso tudo a gente, né? Mostra e passa a produzir com vários exercícios e várias aulas lá no nosso curso de fabricação digital, tá? Então, lá vocês aprendem, né? Como produzir, de fato, uma peça dessas. Como fazer estudo uefa, como fazer os encaixes, como, né? Planificar elas, preparar para corte e tudo mais. E esse é um curso que a gente está sempre atualizando, sempre trazendo coisas novas. E eu acho que a gente vai fazer isso aí depois num exercício, né? Exatamente essa peça lá no nosso curso, tá? Vamos ver aí. Eu tenho quase certeza disso, tá? Então, se ficou interessado, vai ali no nosso site em curso, tá? Que ali tem um pouquinho sobre o curso de fabricação. Tem toda a descrição dele, como é que funciona e tal, tá? E se tu ficou interessado, depois a gente se vê lá, então, né? Vendo as nossas aulas com a gente no curso de fabricação. Dito isso, tá? Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Deixa um like. Se tu gostou da aula aí, achou muito legal o resultado final, pô, deixa um like aí pra gente, né? Porque é sempre importante aí pra gente, né? Valorizar o produtor de conteúdo, beleza? Qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisinha, é só comentar aqui embaixo que a gente responde todo mundo, tá? E também nos siga no Instagram, oficina.paramérica, porque lá tem muito conteúdo extra, além dos nossos vídeos. Então é isso, a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri